Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom gente, hoje eu trago para o canal um projeto bem básico, bem simples e de grande importância dentro da marcenaria que é um gabarito para corte transversal. Eu tenho esse aqui, que já está bem usado, já está velhinho e já não está dando aqueles cortes que eu preciso quando utilizo esse gabarito aqui. Então, eu tenho aqui ao meu lado peças de MDF, que são essas peças aqui. Eu vou estar utilizando, reaproveitando essas peças aqui para fazer um gabarito para corte transversal um pouco maior do que esse e dentro dos quadros, que é o que eu preciso para cortar as peças. Então, eu peço aí que vocês acompanhem o vídeo até o final, não pulem o vídeo, ok? É de grande importância essa peça dentro da marcenaria. E que você curta, deixe seu like aqui, comente, compartilhe também esse pequeno projeto com seus colegas, tá bom? Que é amante da marcenaria, ou como robinista, ou como profissional. Mas que compartilhe esse conteúdo, não seja egoísta, vamos dividir o que é bom com as outras pessoas, tá bom? Convido você agora para a gente seguir junto nessa caminhada aqui, nesse pequeno projeto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, como vocês puderam acompanhar os cortes das peças, eu tenho aqui 4 peças dessas aqui, ok? De 65 por 9 centímetros, ok? São 4 peças, é só um detalhe, eu tinha falado que era MDF, mas esse aqui é MDP. MDF é a outra peça que eu não estou usando aqui. Então eu vou fazer a junção dessas duas peças aqui, com cola e depois parafusar, fazer isso aqui. Uma vai ficar aqui na parte de trás e a outra aqui na parte da frente, ok? A base ficou 65 por 45 por 45, estou confirmando, isso, por 45. Então estão aqui cortadas, então estão aqui cortadas, as duas pecinhas que vão fazer a função de correr aqui dentro das cavas da mesa de bancada, da serra de bancada, estão aqui cortadas. Agora eu vou fazer a junção dessas peças aqui, colar elas, ok? E depois usar parafusos e por último fazer a montagem aqui na base principal desse projeto. Só um detalhe, como é aglomerado, a gente vê muito aberturas aqui, vamos chamar assim por poros da madeira. Então isso aqui eu vou isolar com cola depois, para a frieza não acabar com o material. Vamos lá, seguindo com o conteúdo. Vamos lá, seguindo com o conteúdo. Vamos lá, seguindo. Vamos lá, seguindo. Vamos lá, seguindo. Vamos lá, seguindo. Agora vamos verificar se toda essa área de cata dentro do esquadro, ok? Esquadrejado, esquadrejado, esquadrejado. Bom pessoal, é gabarito finalizado, está aqui pronto. No tamanho que eu queria, 45 por 65, essa parte aqui vocês não viram no vídeo, porque a bateria da câmera descarregou. O que é que eu fiz? Eu fiz um rebaixo aqui, dei uma inclinação nesse lado e nesse lado aqui. Para que isso? A outra que eu usava, ela tinha 10 centímetros de altura e era muito alto para mim segurar a madeira, então ficava muito alto. Então com essa parte aqui, então com essa parte aqui um pouco rebaixada, facilita para mim pegar, está vendo? Aqui, e se eu estiver com a área muito alta, o dedo começa a subir, entendeu? Como essa aqui está com 9 centímetros, ainda está um pouco mais baixa, dá para segurar madeira nesse tamanho, beleza? Então fiz esse cortezinho aqui para essa função que eu falei. Eu poderia fazer esse gabarito aqui com um pouco mais de detalhes, mas para o que eu vou fazer, ela me atende muito bem, tá bom? Então está aqui o resultado, deixa eu ver aqui, não sei se está dando para a câmera pegar, mas está aqui colocados os trilhos com cola e parafuso, todos eles para escariado aqui, os orifícios, que é para não arranhar na base da bancada, ok? A espessura, a espessura desse gabarito ficou com 20 milímetros, está bem reforçado mesmo, apesar de ser MDP, está bem reforçado, aqui também, essa parte de cá eu vou selar com cola, ok? Para proteger da umidade, toda ela, e eu vou fazer um teste agora para a gente ver junto se aqui está realmente direitinho, eu botei o esquadro como vocês puderam ver, está tudo esquadrejado. Agora eu vou fazer um teste com a madeira, para ver se está ok, beleza? Bom gente, vamos ver se ficou no esquadro, ok? Vou só focar aqui para vocês. Pronto, está bem esquadrejado aqui, não sei se está dando para ver direito, porque eu estou em uma posição terrível aqui. Pronto, está tudo esquadrejadozinho. Então isso significa que o gabarito está perfeito para corte de 90 graus. Bom pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha aprendido um pouco mais com esse conhecimento da marcenaria, um projeto simples, mas de grande importância dentro dela. Tá bom? Eu quero pedir aqui aos inscritos do canal Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos, que acompanhem os conteúdos que eu coloco aqui. Eu observo que quando eu coloco um vídeo novo, em um período de um mês não chega a mil visualizações, por aqueles que estão inscritos aqui. O canal já chegou a 5 mil, ou já passou dele, e eu não vejo essa interatividade, essa troca aí de pessoas, como é que eu posso dizer, assistindo os vídeos. Vocês assistem, mas são poucas, ok? Então eu peço que você sempre esteja acompanhando aí o seu e-mail, as notificações que chegam no seu e-mail, que você acompanha aí o vídeo. Se não tem paciência para assistir no momento, assiste depois, porque às vezes as pessoas estão tão cansadas, que termina não assistindo o vídeo todo, e isso atrapalha também o desempenho daquele vídeo ou do canal. Tá bom? Então é isso aí. Espero mais uma vez que vocês tenham aprendido essa pequena aula que eu coloco aqui, simples, tá bom? Eu tento passar de maneira bem simples para que as pessoas compreendam. Nada complexo, porque às vezes atrapalha, tá bom? Então, desejo a todos um forte abraço e nos vemos nos próximos conteúdos. Transcrição e Legendas Pedro Negri